E aí pessoal, beleza? Aqui é o LG, ali é o Alex, que é o Creeper, só que ele não mudou, não sei porquê, tem o mesmo nome que ele tem, eu vou mudar gente, é, ele tem que mudar o nome dele, eu vou tirar aqui, vai, eu faço aqui a parte do negócio. Essa moção aqui, é que o vídeo não pode passar de 15 minutos, a gente botou 25 minutos, a gente não sabia disso, aí a gente fez essa casa aqui no Sobrevivência, tá lá o nosso vídeo, esse vídeo não pôde ser feito porque passou de 15 minutos, aí né? Aí a vontade de falar assim, qual é o problema, que tá fazendo vídeo de a gente, né, vocês? É verdade, aí aqui, aqui a gente tá terminando a casa, são, né, na verdade que eu vi... Eu gosto de ir na casa de um piloto porque ele não pagou esse copo, ele não pagou, ele não pagou meu aluguel, aqui é Brasil, meu filho. Tá, mas aí a gente tá criando uma casa aqui, ó, uma mansão, e tá fazendo uma letrinha, só porque aqui é Brasil. Aqui, ó, aqui é o estado, olha como é que tá ficando na casa, tá ficando show, de boa. Tá, agora a gente tem que pegar mais madeira porque a madeira acabou. Foi um vídeo muito enganado, o Google falou que é o mestre do barco, o segundo, só que ele acabou agitando que nem eu. Só tem um coco só. Tá, agora a gente não pode fazer mais de 15 minutos, o Arthur falou pra gente fazer de 30. É, aí agora ele se ferrou, tá vendo, Arthur? Por culpa do Arquém? Mentira, mentira, nós vamos nos culpar a eles. Por culpa de quem? Nossa. Não, é verdade, eu não. Nossa, eu tô também aqui, nossa, eu tô também aqui. Eu sou... Ai, ele disse que sua avó, eu vou falar no chat. O cara é horrível aí. Dá falar só no chat? É, fantástico. Tá bom. Eu já tô com três. Agora, gente. Não, acho que eu sou no chat, é isso mesmo? É. Tá bom. Ah, a gente não vai ter graça pra gravar o vídeo. É verdade, é verdade. É verdade, Arthur. Começa a falar. Tá. A garela. Tá. Vai ficar. Pera lá, tô arrumando preto. Ah, mano, caiu no buraco. E a... Bem feita, minha mão é muito perfeita. Bem feita, minha mão é perfeita. Já perdi a casa, eu não sei onde a casa tá. Mano. Caca. O Wallace, vem aqui. O Wallace, o Wallace não tá aqui. Ah, é. Felipe, 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 Felipe. Ele tá pensando que o WL tá muito... Que eu não... Que eu não sei. Você já devem conhecer também. É pra mim. Que eu não sei. Que eu não sei. É pra mim. É pra mim. É pra mim. Ele já tá há noite aqui fazendo passar aqui. Mãe. Mãe, galera. Lembrando que a gente só tá no pouquinho. Ô, Creeper, vai lá atender o garoto misericórdio. Esse episódio, o LG vai estar na dificuldade, é uma dificuldade, no normal. Tá bom. Ó, vocês podem ver... Agora tá cheio de aldeão. De um jeito, vocês podem ver que a gente passou a noite e não veio um crime. Porque ele tá no pacífico. Agora esse é líquido. Vou ter. Só pra cá, o clipe vai ficar... Atende lá ele, por favor, misericórdia. Renan Clipe, por favor. Galera, as canovãs vão, normal. Valeu. Ah, a gal... Ei, domestiquei a galinha. What? Domestiquei a galinha com semente, gente. Então, peguei aqui a galinha. Coelho, coelho. Fala, parceiro. Calma aí, pode domesticar a coelha com qualquer coisa. Carne. Carne o caramba, é... Não, porque eu domestiquei ele com carne, cenoura com mente. Porque a coelha com muita, qualquer coisa. Tudo que ele vê pela frente, ele come. Ele vê pela frente, a cabra. A cabra? A cabra com muita ferramenta, mano. A cabra aqui no Minecraft chegou... Boa, sim, não é, ó. Cabra... Cabra... O cara tá cochichando aqui, tá dizendo que é pra tirar a dificuldade. Eu vou tirar. Não, não precisa não, já tô perto de uma plantação aqui. Ah, tá, é só a gente pegar a plantação. Eu não vou tirar a dificuldade, não. Ah, não, eu vou tirar, eu vou tirar, só que eu não preciso fazer cama primeiro. É, que a gente vai ter que correr. É. E, golem, você vai ficar sério que você vai ficar plantando beterraba aqui? Golem? Tá dando uma beterraba na... É, golem? Não. Do village. Village? Eu tô tirando aqui as sementes, ele tá vindo aqui e tá aprontando de novo. Não deixa ele aparecer. É pra nós comer. É pra nós comer. Pra nós alimentar. Mo, pra mim comer. Então eu vou tacar as sementes pra ele. Iu. Não precisa, ele tem sementinho finida. Mano, a nossa casa tá ficando... Tá redonda essas daqui. Isso aqui tá redonda. Eu vou ter. Eu vou ter que tirar isso daqui, ó. Pisso, pega, pega, pega. Ah, você mesmo. Não, tem gente que não tem mais sementes e fica sem jogar. É verdade. Não, eu tô jogando com vocês. É, gente, o tablet dele estragou. Porque é bom. Mentira. Tô brincando. Bora logo, golem. Bota logo mais plantação aí. Deixa o cara, parceiro. Eu dou bem, gente. Eu dou bem, gente. Eu dou bem, gente. Bye, bye. O telefone descarregou. É, o telefone do cara descarregou. Mais village. Mais, Arthur. Village. Village. Agora ele... Agora ele vai ficar vendo também. Ô... Arthur, pede o carregador aí, cara. O teu já tá 50 e pouco por cento. O meu não tá nem zero. O 20 e pouco por cento. O meu, mano. Tá sim. Vou dar 59. Deixa eu pegar... 59. 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 61. 60. 66. 62. 61. 62. 62. 63. A armadura de cor é uma arruzona. Olha como o cara ri. Deixa eu ver? Eu vi, eu me minto. Oh, olha, fecha, fecha. Já não sabia o mesmo. Joga a linha. Você é minha casa. Ô, Arthur, pega a cenoura. É feita aqui. Gente, se vocês derem o carregador, eu dou a cenoura pra vocês. Porque eu tô com mais de 600. Tô com cinquenta e poucas cenouras, eu acho. Mas é assim que fez um erro. Aqui vai ser a porta. Tá, gente? Aqui é a porta. Ele vai matar, ele vai matar. Meu Deus, eu tô dando amor. Amor é madrugada? Tem que ser madeira. Tem que ser madeira. Tem que ser aquela madeira. Não pode ser nenhuma outra madeira. Tem que ser essa madeira aqui, ó. Aquela pretinha. Qual o nome dessa madeira? Madeira de Carvalho. Só pode ser madeira de Carvalho. Não, não. Aqui madeira preta. Madeira marrom. É... De Carvalho. Carvalho. Não, não mata não. Que a gente tira a semente de novo da dota. O WL tá aqui, né, gente. Não, não, WL? Não, hein. É, o WL é que naquele ano que eu quero ir gravar. Que eu fiquei interrompendo o Codori. Que eu fiquei interrompendo o Codori. Que eu estava em Cavalho. Que eu fiquei interrompendo o Codori. Que eu estava em Cavalho. Que eu estava em Cavalho. Que eu fiquei interrompendo o Codori. O... 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 O vídeo aqui, né. E já... Eu tenho 4 inscritos. Perfeito. É... Aqui, ó. Já... Já tem... Já tem... Já tem 10 minutos. Já tem 10 minutos. De quê? De vídeo. Quanto? 10. Vamos parar por aqui e o vídeo não me chamou. Não, não. Temos que terminar essa parada aqui. O... Tem que ser que pare... Tipo um trilho marcado. Não entendo. Gente, eu não vou fazer no caso, não. Tem que fazer com alguma coisa. Que ninguém sabe fazer no Minecraft. Pode te catar. Deixa a gente. Vamos lá. Ninguém... Eu já estou catado. Como eu vou... Se não ele desapareceu. Ah. Voltamos, gente. Desculpa, gente. Tem um lugarinha louco aqui. Ele está atrapalhando o vídeo. Olha tudo. Ele está atrapalhando o vídeo. Aí... Eu vou botar ele embora agora. Hum? Vamos ver o vídeo e manda ele embora. Galera, a cara está ficando bonita, hein? Ó, gente. Eu vou dar um corte aqui. E... Né? O vídeo vai acabar por aqui. Não, o vídeo... Eu vou cortar o vídeo. Tá? Eu vou me dar uma cortada. Oi, gente. Aqui já voltamos. Eu vou te dar uma corte. Rapidez. E aqui... Cadê a porta? Ela está aqui. Opa! Cadê? Ó, Gu, não é melhor a gente fazer uma escada? 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 Não, porque eu sei que vai atrapalhar. Não, essa daqui está boa. Tá boa. Não, assim não. Você vai cortar metade da sala. Não! Mas está boa. Aqui está bom. Tum, 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 tum. Estão. Não, mas aí não dá. Não, vai cortar metade da parede também. Tá bem? Ó, ó. Calma aí. Vai dar um buraco no nosso quarto. Calma aí. Rapidinho. Deve fazer um machado? Fiz a minha cama? Fazer um machado pra quebrar. Tá ruim. Não, a gente não vai ficar aqui. Não vai ficar aqui. Galera, achei que a gente vai ter que mudar o canal. Não, não o cocô. Coisinha. Vamos, vamos. É. É, eu sei. É que não vamos usar o nome do canal, porque não tem como. Daí quando a gente pega e faz. Ô, ali pra frente. Se você quiser usar o nome do canal, é melhor fazer outro canal. Não. Vou apagar o... Vou apagar o... Vou apagar o... Não, já deve ser. Vou apagar o... Se não der, a gente bota um bloco pra trás. Olha pra um lado. A batida do cavaco. Calma aí. Olha pra um lado. Também vai dar um projeto. Vamos europeu. Viaceta. Vem iam, prisam, prisam, pum, prisam, 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 prisam. Siga em frente Olha pro lado Siga em frente Olha pro lado Siga em frente Olha para o lado Siga em frente Olha pro lado Essa música é beijinha, tá gente? Gustavo Eu acho que os caras já botaram no lista É verdade Bota o placão Você tá no poção Capitão América Pergunta de pessoa Verdade Só falta aqui Bota o nome de Bobat Agora que eu bota Porque os caras são mal Eu bota também de Pokémon Gente, eu vou dar um cortidinho rapidinho Calma aí Tchau Galera, vou ter que Vai ter que Vai ter que acabar o vídeo, então Tchau Tchau Uau Tchau Tchau